Fala ao vivo aqui, aqui é André, canal TV do Povo. Estou aqui de frente ao Mix Mateus Casa Forte. E é pra lá que eu vou entrar agora. Tá neblinando aqui, um pouco chovendo aqui, mas... Nesse sistema que eu vou entrar aqui. Mix Mateus Casa Forte. Como é que vem aqui? Acionamento, a noite. Tá vendo? Aí. Tá um pouco neblinando aqui, dá uma chuvinha aqui, mas meu celular é a prova d'água. Dá pra levar água aqui, ó. Celular prova d'água, leva água. Aqui, ó. Aqui é a prova d'água. Mix Mateus Casa Forte. Ao vivo. André, canal TV do Povo. O celular prova d'água. Celular prova d'água. Esse é do Bono, olha aqui. É o lindo da loja aqui, ó. Contemplar aqui, ó. A lina aqui, ó. A lina também. A gente vai entrar agora, né? Olha o vídeo do Cabo, mano. É longe ou não? Aqui, olha. Academia, abençoado. Olha a academia. Água com academia aqui. Bem no momento exato, né? Olha aí, eu cheguei bem na hora certa. É o canal TV do Povo, na hora certa da academia. Olha aí que a gente tá lá. Tá vendo, gente? Olha o seu canal. Olha aí, olha aí, olha aí. A primeira academia, abençoada. Olha aí. Na medida, estou aqui. André, canal TV do Povo. Olha aí, ó. Ei, ei. Você também tá fazendo o que em casa? Sai do sofá e vem pra cá, meu bem. Vem pra assistir. Olha essa galera vossa aqui, ó. Unidade novinha aqui pra você. Vem que bora. Aproveitando aqui a promoção. 9,29 centavos. Casa do sofá. Casa do sofá. E vem pra seu vídeo. É isso aí, meu irmão. Valeu. 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 É isso aí, gente. Aqui é o Azul Fernal do Povo. Cheguei a gorrinha aqui, ó. Na safrinha, academia. Olha aí, olha esse povo abençoado, querido. Aqui no shopping, no shopping, aliás, o Iper Casa Forte, muitos bateus. Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar aqui, ó. O Iper Mateus, esse Casa Forte. Olha aí. Olha aí, olha aí, ó. Ainda que vai ver que esse dia aqui, ó. O pessoal telefone aqui, ó. Nada, entrevista. Manda. Vou colocar no meu canal aí, ó. Essa é a turma da academia. Pessoal bonita aqui no meu canal aqui, olha o meu canal aí, olha o nome da academia ali, olha o nome da academia ali Olha aí, André Canal, TV do Povo, ao vivo aqui, com a turma da academia aqui, do Hiper Casa Forte, aqui ao vivo, olha aí O que é que é só arrumar? Que são? Dois anos, três, dois, um Maravilha, estourado Ai meu Deus Uma maravilha isso, uma maravilha Vai fazer? Maravilha Uma maravilha aqui, né? Uma da academia aqui, olha Eles estão o que? Estão o que? Estão o que? Inamoração dessa seu filho Inamoração? Ah, que inamoração também Aí que inamoração, agora Olha aí gente, eu estou aqui na filmoração da Self-Fit Academia Do seu jeito Se fizer aí, pode É, é, é meu canal, esse é meu canal, né? É, olha aí Olha aí, o que é falar aí Vocês vão gritar Vem pra Self-Fit, quando você vai Vem você também, aí Vem pra Self-Fit, quando você vai Alô, Casa Forte Dona Norte de Recife Chegamos Vem você também Vem pra Self-Fit, vem 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 Eita Parabéns Ficou legal, olha Muito legal isso aí Ólar Exercise Galera É a inauguração, a inamoração do pessoal aí Ah, provei que isso aqui é a inauguração do meu cine É Legal Da Selfie, da academia do jeito do seu jeito, tá vendo? Muito legal. Eu também do jeito muito forte. Muito legal da academia. André Canal, TV do Pouso. Muita gente bacana aqui, ó. Hipermix Mateus, Cadaforte. Olha o rio. Hipermix Mateus, Cadaforte. Academia Celtic, academia do seu jeito, ó. O pessoal me convidou hoje aqui, ó. Eu me convido que vim hoje aqui, ó. O pessoal me convidou. O pessoal me convidou com o meu canal. É André Canal, TV do Pouso. O pessoal me convidou e eu estou aqui. Juntamente com esses alunos aqui, ó. Fazer essa diferença. O pessoal me convidou com os pais aqui. Eu estou aqui, né. Todo o dia do dia do seu jeito aqui, ó. Hiper, Cadaforte aqui. Cheguei no restante. Olha aí, pessoal. O pessoal me convidou e eu estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Estou aqui dentro de uma academia aqui. Dentro do Hiper. Dentro do Hiper, Cadaforte, aliás. Huito em Mateus. Fica com a academia. Uma festa de natal de academia. Estou aqui dentro do Hiper, Casaforte. Aliás, Hipermix Mateus. Fica com a academia. Isso aqui embaixo. Aqui embaixo. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Acabou de ser na festa de educação, uma inauguração de algo. Eu estou aqui. Vou procurar uma pessoa aqui nesse futuro. Aqui é gente. Muita gente. André, canal TV do Pouco, nessa conversa aqui. Dentro da academia do Hiper Mix Mateus Casa Forte. Olha aí. Legal, olha aí. Estou trabalhando. A inauguração de algo. Legal, hein? Olha aí. Vou procurar algumas coisas por aqui. Está legal. André, canal TV do Pouco. Ao vivo aqui dentro do... da academia do Hiper Mateus Casa Forte. Olha como é. Dá uma giradinha. Aqui está a festividade, gente. A inauguração do que aqui ali? A inauguração do que? Sabe ver? A inauguração do que aqui? A academia. A academia. Olha ali. Nossa, tirei a dúvida. Aqui é o que você me convidou e eu esqueci. No YouTube. A inauguração de uma academia. Aqui dentro do Hiper Mateus Casa Forte. A inauguração do meu canal. Aqui dentro da minha academia. É a inauguração da academia. Do meu canal. A academia. Do meu canal. Olha aí. Muita gente, muita gente, olha aí, vamos conhecer um pouco da academia, academia chica, né? A academia chica, mulher malhando, né? Ex-ocentado, a gente, a YouTube cobrindo aqui, né? A inauguração da academia do Hipermix Matheus aqui, em Casa Forte. Muita gente, olha lá, enriquece aqui, olha aí, alocando, conversando, trabalhando, e eu vou fazer o bacto, olha aí o bacto. Olha lá, o bacto, olha lá, o bacto, olha lá na labalhinha. Olha lá, bacto mesmo, olha aí, bacto, olha lá, o bacto, olha ali, a outra ali, a Zena, olha lá emos fazemos também. Muito legal, né, gente? Olha aí, hein? Foi na inauguração da academia do IPM. Matheus de cada forte. Olha aí. Muito legal, né, gente? Muito legal aqui, ó. A turma do Jogia Mariana. Olha aí. Ótimo, beleza. Olha aí, meu amigo. Olha que legal, hein? Olha aí. Olha o pessoal aqui, ó. Vamos ver na área das fiscicletas. Olha aqui. Vou dar uma rodada pra vocês aqui, ó. Muito bom. Muito legal. Muito legal. Aqui no meu canal. Não é canal. Vou ver esse novo. Olha a área das fiscicletas aí. Tudo bem? Vamos ver. Vamos ver. Beleza? 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 Muito bom aqui. A inauguração da Academia. Miss Matheus. Fala ela. Não, eu não. Tá bom? Foi bom pra você? Foi bom? Foi bom a inauguração? Não, obrigada. Não, era ele. Ah, ele não quer falar? Quer falar, amigo? Estou treino. Olha aí, gente. O pessoal se movimentando aí, ó. Que legal aí, ó. Olha o Malhando aí, ó. Pode malhar, amigo. Essa é a inauguração da Academia. Mix Matheus. Lipe é Mix Matheus. Tem cada vez, ó. Eu tô aqui. Eu tô aqui, ó. Muito carinho de boa aí. Muito legal. Tem um DJ aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Olha aí, meu irmão. Olha o jogo de música. Olha aí. Tem a moça aqui, ó. Tá vendo? A inauguração do Inter Mix Matheus. Essa inauguração do Inter Mix Matheus. Fica na porta aí. Ó, muito bem. Olha aí. O meu canal do YouTube. Tá vendo aí? É que é isso aí. Esse é bom demais, rapaz. Eu fiz isso aí em São Paulo. Isso é bom demais, viu? Isso é muito bom. Olha esse pezinho aí Estou tocando para o professor Amigo meu, vou falar com ele Vou entrar ele para vencer Olha o subeiro que aqui tem Olha o subeiro Academia Olha o subeiro Meu estiro E aqui ó Fila Para cuidar alguma coisa aqui né Eu acho que é Para cuidar alguma coisa aqui Olha o subeiro Olha o subeiro Isso tem gente finíssima no dia Olha o subeiro Olha o subeiro Academia Imauguração Academia O Hipermix Mateus em Casa Forte Olha o subeiro 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 Foi Olha o subeiro E aí É sério É sério Muito legal, muito massa. Beleza isso. Dentro do hipermix Mateus, o cara é fome. Dentro, você tem ideia. Olha o pessoal que vem. Olha o pessoal que vem. . . Olha aí, olha aí 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 Olha aí